Alô Marcelo 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 Pois quem dorme, sonha, quem vive, realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe, meu lombra Vou dançar e sonhar, sonhar Pois quem dorme, sonha, quem vive, realiza Eu elevo o nível do imprevisível E ao vivo, tudo cedo, zucaririgava no cu DLS Divulgações, o canal que divulga só tem pra fazer Isso é Barra dos 120 Alô meu parceiro, Barra dos 120 E eu não bebo mais, só bebo do mesmo tanto Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E eu já não bebo, já não bebo, já não bebo, já não bebo, bebo mais E seu pedido eu já vivia há uma semana atrás Mas eu já não bebo, já não bebo, já não bebo, bebo mais E seu pedido eu já vivia há uma semana atrás Alô Romeuson Valeu meu parceiro, João da textura Isso é farra 220 Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão Essa semana eu me casei Foi com a filha do patrão Mas pense numa nega boa Que vira qualquer caminhão E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E de amor eu tô vivendo Mas a razão eu não perdi Ela não quer que eu beba mais E seu pedido eu vou cumprir E eu já não bebo, já não bebo, já não bebo, bebo mais E seu pedido eu já vivia há uma semana atrás Eu já não bebo, já não bebo, já não bebo, bebo mais E seu pedido eu já vivia há uma semana atrás E seu pedido eu já não bebo, já não bebo... A novinha da piranda, só na brisa, só nação Com um dedinho na boca e vai descendo até o chão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Ela adora o narguilho, já é só pra ela já Mas vai descendo até o chão e quem não sabe é só farrar Ela adora o narguilho, já é só pra ela já Mas vai descendo até o chão e quem não sabe é só farrar Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão A novinha da piranda, só na brisa, só na brisa, sem noção Com um dedinho na boca e vai descendo até o chão A novinha da piranda, só na brisa, sem noção Com um dedinho na boca e vai descendo até o chão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Ela adora o narguilho, já é só pra ela já Mas vai descendo até o chão e quem não sabe é só farrar Ela adora o narguilho, já é só pra ela já Mas vai descendo até o chão e quem não sabe é só farrar Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Chão, chão na frente do paredão Ligado em 220 e se jogando na pressão Ligado em 220 e se jogando na pressão Ligado em 220 e se jogando na pressão Teu arras quente é o meu lençol O tempo que não passa sem você Tudo que tu já te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao mim ter Sabem ser tão bom como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que ele faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor quer de vir Jota morre sem raiz Tom mesmo é amar e ser feliz Falou do Cê, beijo, cari Tamo junto, pai E aí é divulgações E canal divulga potes Beijo ardente como o sol Teu arras quente é o meu lençol O tempo que não passa sem você Tudo que tu já te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao mim ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor quer de vir Nossa amor sem raiz Vou mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa vida é carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor quer de vir Nossa amor sem raiz Vou mesmo é amar e ser feliz É bom demais, Júnior Mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei Mas não tem jeito Se me assina é ser sobe Mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei Mas não tem jeito Se me assina é ser solteiro Dei um bye bye Desafeguei E pros contatos e voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Esse café da minha ex Eu não quero mudar de assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Esse café da minha ex Eu não quero mudar de assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Mais uma vez Não deu certo Assumir relacionamento sério Bem que eu tentei Mas não tem jeito Se me assina é ser solteiro Mais uma vez Se me assina é ser solteiro Dei um bye bye Desafeguei E pros contentiquem Dei um bye bye Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo mundo É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Escapei da minha ex Eu não quero mudar de assunto É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando é todo mundo É bom demais, é bom demais Escapei da minha ex, eu não quero mudar de assunto É bom demais, é bom demais É bom demais Valeu meu patrão André Dando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ele encostou no meu peito e disse, vaqueiro Meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ele encostou no meu peito e disse, vaqueiro Meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Peça no bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse, vaqueiro Meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Ela encostou no meu peito e disse, vaqueiro Meu pai adotou advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Alô, é o divulgação, estamos juntos Ela já tem 18 anos, agora tá louquinha No fevereiro é desmantelou papazinha inteira Ela já tá derrubando, querendo beijinho na boca Novinha saia da caixa, agora é vida louca Depois cozinho fica babando, querendo cair pra cima Quero ver cabra da peste que figura essa menina Ela já bebe, agora é top Na vaquejada ela arrasa, porque pode Se tem balada, já tá no meio Novinha desmantelada, tá desempreio Ela já bebe, agora é top Na vaquejada ela arrasa, porque pode Se tem balada, já tá no meio Novinha desmantelada, tá desempreio Ela já tem 18 anos, agora tá louquinha No fevereiro é desmantelou papazinha inteira Ela já tá derrubando, querendo beijinho na boca Novinha saia da caixa, agora é vida louca Depois cozinho fica babando, querendo cair pra cima Quero ver cabra da peste que figura essa menina Ela já bebe, agora é top Na vaquejada ela arrasa, porque pode Se tem balada, já tá no meio Novinha desmantelada, tá desempreio Ela já bebe, agora é top Na vaquejada ela arrasa, porque pode Se tem balada, já tá no meio Novinha desmantelada, tá desempreio No meu caminhão tem colchão, também tem um frigobar Dentro tem muita cerveja e chandão pra não tomar Aqui tem todo o suporte, não precisa ir pro bar Só tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Na pegada do vaqueiro, que na cama é pra valer Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Na pegada do vaqueiro, que na cama é pra valer Ela é filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Caiu no meu jiqui, vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro, a novinha se derreta Ela é filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Caiu no meu jiqui, vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro, a novinha se derreta No meu caminhão tem colchão, também tem um frigobar Sempre tem muita cerveja e chanã pra não acalmar Aqui tem todo o suporte e não precisa ir pro bar Tá sendo esquematizado pra novinha relaxar Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Na pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Na pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ela é filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Caiu no mujiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derrete, ela é filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Caiu no mujiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derrete E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Isso é farra 220 gravando tudo ao vivo Foi na pega de boi que eu lhe conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi, seu ronzinho lindo, corpinho longeado Sua pele morena, tá tudo pecado Foi na pega de boi que eu lhe conheci, eu me apaixonei Quando eu a vi, seu ronzinho lindo, corpinho longeado Sua pele morena, tá tudo pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito o coração gelado Pois o amor do vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro procurando um novo amor Que romance não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro procurando um novo amor E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro, é só no piseiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Ao vivo é mais gostoso, menino Foi na pega de boi que eu lhe conheci Eu me apaixonei quando eu a vi Seu rossinho lindo, corpinho longeado Sua pele morena, tá tudo pecado Foi na pega de boi que eu lhe conheci Eu me apaixonei quando eu a vi Seu rossinho lindo, corpinho longeado Sua pele morena, tá tudo pecado Mas pra ficar com o vaqueiro Tem que ter no peito o coração gelado Pois o amor do vaqueiro Começa de dia e a noite já tem acabado Que romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor É romance não vai ter Nosso lance acabou E agora eu tô solteiro Procurando um novo amor E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gostou do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro É só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro, é só no piseiro A mulherada gostou do piseiro do vaqueiro E é só no piseiro, é só no piseiro e o vaqueiro tá solteiro E é só no piseiro, é só no piseiro, é só no piseiro Dá-lhe coração apaixonado Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma de esquecer de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu abri meu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Barra 220 ao vivo Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma de esquecer de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu abri meu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás É mano, é a C10, não é a C10 Ela só quer encontrar um coração partido E também já tinha sofrido por amor Por isso eu decidi dar meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais amor Eu tenho um abraço pra te dar Você vê que eu levo aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu mindinho com o meu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu mindinho com o meu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar o coração partido Que eu também já tinha sofrido por ano Por isso eu decidi dar meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha te buscar Eu te prometo não te cometer nada Não faz sentido te dar casa como eu dei roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu mindinho com o meu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu mindinho com o meu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Aqui não tem assinatura, hein? Então vamos, sei lá, convir Parra 200 do Rio Por tanto tempo implorei o teu amor Mandei flores, dei presente o que eu sou Quer saber se eu tô bem, ainda existe amor Você finge um sorriso, quer voltar Joga um charme tentando me conquistar Quer saber, implorei A vida que eu tô levando, sou o rei Eu tô ligando pra sua tristeza Seu arrependimento, você pra mim Caí no esquecimento, não quero nem saber A sua vida Eu tô curtindo a vida boa de balada Barra batejada, não quero nem saber Se tá desesperado, escute agora o que eu vou te dizer A vida boa é a minha Eu tô na barra com as minas Olha aí no Facebook Se deseja, curte, sente o gostinho O bolso cheio de dinheiro Fica aí, segura no peixe Eu tô fugindo do perigo Agora que eu tô rico Quer ficar comigo? Quanto tempo implorei o teu amor Mandei flores, dei presente o que eu sou Quer saber se eu tô bem, ainda existe amor Você finge um sorriso, quer voltar Joga um charme tentando me conquistar Quer saber, implorei A vida que eu tô levando, sou o rei Eu tô ligando pra sua tristeza Seu arrependimento, você pra mim Caiu no esquecimento Não quero nem saber da sua vida Eu tô curtindo a vida boa de balada Barra batejada, não quero nem saber Se tá desesperado, escute agora o que eu vou te dizer A vida boa é a minha Eu tô na barra com as minas Olha aí no Facebook Se deseja, curte, sente o gostinho O bolso cheio de dinheiro Fica aí, segura no peixe Eu tô fugindo do perigo Agora que eu tô rico A vida boa é a minha Eu tô na barra com as minas Olha aí no Facebook Se deseja, curte, sente o gostinho O bolso cheio de dinheiro Fica aí, segura no peixe Eu tô fugindo do perigo Agora que eu tô rico Quer ficar comigo Agora me curei Aquele amor já é passado Você que me pisava Agora está do outro lado Toda vez que eu ia embora Você vinha com sua cama Me dizendo que eu sou do chão Mas esse é o seu problema E no chão que você pisava Não vai nunca mais pisar Aquele cara que tanto te amava Agora vai te odiar E nesse jogo desigual Alguém teve o que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio E nesse jogo desigual Alguém teve o que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio Agora me curei Aquele amor já é passado Você que me pisava Você que me pisava Agora está do outro lado Toda vez que eu ia embora Você vinha com sua cama Me dizendo que eu sou do chão Mas esse era o seu problema E no chão que você pisava Não vai nunca mais pisava Não vai nunca mais pisar E aquele cara que tanto te amava Agora vai te odiar E nesse jogo desigual Alguém teve o que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio E nesse jogo desigual Alguém teve o que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio E nesse jogo desigual Alguém teve o que perder Novinha me perguntou Onde é que fui criado Resolvi contar pra ela Um soco do meu passado Tô raquete do caixão Tô cabuca apaixonado Lá no pé na serra Me criei no meio do gato Tomando banho de cacinho Ela mesmo matando a ceb Tomando leite de vaca Com corpus milho verde Montado em cavalo Babu roda de cima da cela Ouvindo o cantar do galo E o bate da catela Eu venho lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade tô chamado de matur Tô perto de um doutor Sei que não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou um doutor também Eu venho lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade tô chamado de matur Tô perto de um doutor Sei que não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou um doutor também Novinha me perguntou Onde é que foi criado Resolvi contar pra ela Um soco do meu passado Tô raquete do sertão Sou cabuca apaixonado Lá no pé na serra Me criei no meio do gato Tomando banho de cacinho Ela mesmo matando a ceb Tomando leite de vaca Com corpus milho verde Montado em cavalo Babu roda de cima da cela Ouvindo cantar do galho E o bate da canela Eu venho lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade tô chamado de matur Tô perto de um doutor Sei que não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou um doutor também Eu venho lá do sertão Não tenho estudo Nessa cidade tô chamado de matur Tô perto de um doutor Sei que não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou um doutor também E essa é a parra 220, a potência forzeira Essa é pra dar choque, hein, meu patrão O pouco é assim Cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade, eu fiquei no interior Na fazenda sem meu bem, solidão me alça Vai a noite, o dia vem, só vejo o cara de vaca Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra calmar minha giriza, só na pescaria Com a minha casa de molho, nem veio passar o dia Se volto lá pra casa, já é tardezinho O galo me mata de inveja, dando trato na galinha Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade, eu fiquei no interior Na fazenda sem meu bem, solidão me alça Vai a noite, o dia vem, só vejo o cara de vaca Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra calmar minha giriza, só na pescaria Com a minha casa de molho, nem veio passar o dia Se volto lá pra casa, já é tardezinho O galo me mata de inveja, dando trato na galinha Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cacaçada, sem isso não é perfeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim, pra nós dois E a gente se encontra no farró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor ano inteiro, pra gente ser feliz E se você gostar de novo, tá sabido Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor ano inteiro, pra gente ser feliz E se você gostar de novo, tá sabido Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cacaçada, sem isso não é perfeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim, pra nós dois E a gente se encontra no farró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor ano inteiro, pra gente ser feliz E se você gostar de novo, tá sabido Olha que aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor ano inteiro, pra gente ser feliz E se você gostar de novo, tá sabido Amor ano inteiro, pra gente ser feliz